Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury do Mr. Charuto. Nosso vídeo de hoje é sobre como recarregar os búlforas. Tenho certeza que esse é um dos vídeos mais esperados, mas antes de entrar no tema eu queria falar duas coisinhas com vocês. A primeira é pedir para vocês visitarem o vídeo, assistirem o vídeo Notícias do Canal. Está aparecendo o cartão aqui em cima agora. É um vídeo que eu fiz no dia 6 de junho, hoje é 4 de julho, inclusive é um baita feriário aqui, o 7 de setembro americano. E nesse vídeo do 6 de junho eu falo sobre a programação do canal. Eu falo sobre o que eu planejei fazer a partir do dia 6 de junho. Então vocês podem ver os temas que eu disse que eu ia abordar e podem ver os temas que eu ainda não abordei. Então eu acho legal vocês darem uma olhada, porque é bem transparente a ideia e o planejamento do canal. Então dê uma olhada lá só para vocês saberem o que vem pela frente, o que eu falei que eu ia fazer e mais ou menos em que ordem. Para vocês terem uma noção bem sólida de como eu estou planejando os temas e o canal. Ok? Dê uma assistida nesse vídeo. E uma outra coisa que eu sempre peço para vocês é visitarem a Mr. Charuto Loja. Eu queria agradecer muito as pessoas que têm apoiado financeiramente o projeto. Está sendo super legal e assim eu estou podendo manter essa qualidade, manter a frequência de vídeos e sempre com um único intuito, que é dividir com vocês a minha experiência como fumante e algumas coisas que eu sei também. E principalmente aprender com vocês. E não ter a necessidade de ter um patrocínio e ter algum outro interesse no meio desses vídeos. É simplesmente a gente manter a objetivo inicial do canal e eu preciso da ajuda de vocês para isso. Então não deixem de visitar a loja. Então vamos lá, gente. Bôlvera. Bôlvera é de longe a melhor opção para todo mundo cuidar da umidade do seu charuto, da umidade relativa dentro do rio. E o que é o Bôlvera? O Bôlvera é um sachê com um invólucro de papel e logo abaixo desse papel tem uma membrana plástica que é permeável à umidade e que tem dentro dela uma solução de água, sal e um aglutinante. E o Bôlvera, por que o Bôlvera é tão legal assim? Primeiro que ele não tem perigo de fazer nenhuma lambança dentro do seu rio. Você não coloca água lá dentro. É muito seguro. Segundo, é um produto de altíssima qualidade, é confiável. Esse número que vem estampado aqui de umidade relativa realmente é a umidade relativa que ele coloca dentro do ambiente que ele está, do sistema que ele está. Aqui no caso eu vou estar falando de um 72%, 72% de umidade relativa. Durante todo o vídeo eu vou estar usando esse aqui. E a grande vantagem dele é o fato dele ser um sistema de umidificação de mão dupla. Isso quer dizer o seguinte, se ele está dentro de um rio umidor, esse sachê de 72% de umidade relativa, está dentro de um rio umidor com a umidade abaixo de 72%, o sachê vai colocar a umidade dentro daquele sistema que é o rio umidor. Se por acaso o rio umidor está com uma umidade acima de 72%, o sachê absorve a umidade. Isso é um conforto, uma tranquilidade, uma segurança inigualável. Eu acho que ele não se compara a nenhum outro tipo de sistema. Mesmo os sistemas eletrônicos que ligam e desligam quando atingem uma umidade, você tem que colocar água e tudo. Eu acho que existe um risco. Eu sou fã do Bovera. Mas ele tem um, não vou dizer um inconveniente, ele tem uma vida útil um pouco curta. Não é uma fortuna, mas a gente pode prolongar a vida dele recarregando ele adequadamente. É sobre isso que eu vou falar. Vamos lembrar que eles têm produtos específicos para tabaco, que vão aí de 64%, 65%, 69%, 72%, 75% e 84% de umidade relativa. 84% é usado exclusivamente para preparar o rio umidor. O de 75%, 75% é usado para calibrar o hygrometer. Eu não uso 75% nos meus charutos e nem uso 72%. Por isso que eu estou usando esse aqui como exemplo. Vocês vão ver porquê. Eu estou com esse, está bem danificado e tudo. Vocês vão ver porquê. E uso o 69% e o 65%. Mas aí é gosto. Abaixo de 65% e acima de 72%, 72% para mim já é muito, mas não são produtos usados para tabaco. Porque eles têm para outras utilidades, comida, instrumentos musicais e tudo mais. Então, fique atento a isso também, que são alguns produtos que são para tabaco. Então, dito isso, vamos conhecer um bôvera por dentro. O que eu vou fazer aqui agora é simplesmente cortar o bôvera. Aqui vocês podem perceber, eu não sei se dá para ver na câmera ainda, mas aqui nesse canto, olha, tem os cristais que eu mencionei. Aqui também. O papel já está super danificado, porque ele foi molhado várias vezes. Então, vamos simplesmente cortá-lo aqui e vamos ver o que que vai... Olha, não estou conseguindo cortar, que está passando pelos cristais. Mas aqui vamos nós. Olha, isso é o que tem dentro do bôvera. Não tem nenhum nome, olha, que ele é elástico, essa é a membrana e aqui está o papel. Vou tirar o papel. É quase como de secar um cigarro, né? Está aqui o papel, a membrana está aqui, o papel grudado. Quero que vocês percebam bem a membrana, olha. Aqui está, olha. Plástico. E aqui dentro, olha, aqui estão os cristais. E isso aqui não pode ser... Você tem que recarregar antes desses cristais começarem a se formar. Olha, eu não quero sujar a tesoura, mas acho que vai ter que ser o jeito aqui para eu abrir ele de cá também. Aí, agora nós vamos ver lá dentro tudo. Então, aqui está a solução de sal com aglutinante que dá a liga, né? Dá a mistura necessária. Então, o bôvera é isso aqui. E aqui a gente pode ver claramente os cristais que se formaram. Uma vez que eles se formam, é difícil fazê-los dissolver novamente. Demora muito tempo. E o segredo para mim é esse. É recarregar antes da formação desses cristais. Então, está aqui um bôvera por dentro com uma lambança sem tamanho. É isso aí. Bom, gente, agora a questão é a seguinte. O bôvera é recarregável ou não? Isso é a grande discussão. Tem opiniões diferentes. Tem opinião oficial da empresa. Tem opinião dos revendedores de bôvera. E eu não vou discutir quem tem razão, quem não tem, quem está certo, quem está errado. Nem os motivos que eu penso isso ou aquilo. Eu vou simplesmente dar a minha opinião. Vou simplesmente falar o que eu faço e o que eu não faço. E, obviamente, eu vou levar em consideração a opinião oficial da empresa bôvera. Um tempo atrás, quando eu fiz aquele vídeo de charutos e umidades, que eu também acho legal vocês assistirem. Vou colocar o cartão aqui também. Porque lá eu falo sobre os temas, o que é umidade relativa, do ar. Então, eu acho que é legal, principalmente para quem está assistindo esse e não assistiu o outro, eu acho importante para ter um embasamento de tudo que eu estou falando. Mas, então, eu entrei em contato com a bôvera, quando eu fiz aquele outro vídeo que eu acabei de falar, e mandei um e-mail perguntando para eles quais seriam os efeitos de você recarregar o bôvera, uma vez que eu não encontrei nenhum tipo de informação sobre recarregamento no canal no YouTube deles e no website da bôvera. Eu recebi uma resposta bem genérica, sem nenhuma informação técnica que eu tinha pedido, simplesmente dizendo que eles não aconselham o recarregamento, porque altera a função, altera a funcionalidade do sachê. Eu acho uma resposta inconclusiva. E, eu não sei se vocês estão ouvindo, o vizinho está cortando o grama, não sei se está atrapalhando o som, mas vamos continuar. Então, eu acho que, para mim, não faz sentido essa resposta pela seguinte questão. O bôvera, ele trabalha em mão dupla. Ele põe umidade dentro do riumidor e ele retira a umidade do riumidor. Quando ele retira a umidade do riumidor, ele está se recarregando. Concordam comigo? Ele está tirando a umidade do ar e jogando para dentro do sachê. Quer dizer, então, que ele está alterando o sachê. Como, na prática, essa alteração não acontece, o sachê continua sendo capaz de colocar umidade quando é necessário, e de retirar umidade também, mantendo aquele percentual de umidade relativa constante, eu não aceito essa resposta como uma resposta válida, que o sachê não pode ser recarregado. Uma vez que ele, sim, auto-recarrega no funcionamento normal, natural dele. Mas, o que eu acho que a bôvera não falou, é o momento em que se deve recarregar o sachê. Aí que está, para mim, o segredo. Eu estou sempre falando para mim, porque é a minha opinião. E não vou colocar em questão a opinião das outras pessoas. Desligou o cortador de grama. Então, esse momento, lembra dos sais que eu mostrei? Eu acho que é antes da formação daqueles sais, o momento da gente recarregar o bôvera. Mas, a forma de recarregar também, eu acho que interfere nessa manutenção do bôvera, num funcionamento adequado, funcionamento ideal. E essa informação a bôvera não passa para a gente. Então, eu vou falar agora de dois métodos de recarregamento, que eu já fiz, mas não aconselho. Depois eu vou falar do que eu venho fazendo já há bastante tempo. e com bastante sucesso. Então, vamos lá para o primeiro método. O primeiro método de carregar o bôvera é muito simples. Eu nem vou fazer. Ele é bem óbvio. É simplesmente você pegar o sachê, colocar dentro de um recipiente com água destilada e deixar ali por um ou dois dias. Por que água destilada? Eu também falo sobre isso no vídeo Charutos e Umidade. Então, dê mais um motivo para vocês darem uma olhada naquele vídeo. Sempre água destilada, tá? Aí você deixa ele lá dentro, ele vai absorver a umidade, vai absorver a água, na verdade. Mas o tempo é fundamental nesse caso, quando você deixa lá dentro. Lembrando sempre de colocá-lo antes que se formem os sais, que eu mostrei na parte interna do sachê. E as consequências que eu vejo ruins é o dano que se causa ao papel, ao invólucro de papel. Vocês podem ver na foto aí, nesse sachê, aqui, o que aconteceu com ele. Porque o papel, ele não resiste à água. O papel não foi feito para isso. Então, é o primeiro dano. O segundo é que se você passa, super recarrega o sachê, você aí realmente altera a relação de água e sal que tem dentro daquela membrana que a gente viu na hora que eu abri. Aí, nesse caso, o sachê vai colocar mais umidade do que o 72%, aqui no caso desse sachê que eu estou mostrando. Agora, eu vou colocar uma sequência de fotos que eu superumidifiquei no sachê, intencionalmente, para mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada nessas fotos e vocês vão ver as consequências dessa superumidificação, uma vez que eu mantive o sachê superumidificado, primeiramente com o papel molhado e depois com o papel seco e ele não funcionou propriamente. Ele funcionou de uma maneira errada, porque eu super recarreguei o sachê. Vamos ver essas fotos. Vamos ver essas fotos. Bom, aqui uma ideia de como que eu passei do ponto no recarregamento. Vocês podem ver como que o sachê está gordo. E a primeira coisa que eu fiz foi colocá-lo dentro de um recipiente com o papel ainda molhado. Observem que a umidade no momento que eu coloquei, no dia 28, é de 64%. E eu tampei e deixei assim até o dia seguinte, o dia 29. E vocês podem notar que aí agora, no dia 29, quando eu abri, a umidade está HH. Quer dizer, high. Passou de 99%. E o sachê é de 72%. Eu deixei secar por um dia. No dia 30, eu recoloquei dentro do mesmo recipiente. Observem que a umidade estava de 71%. E o sachê está com o papel já seco. Eu coloquei no dia 30, às 4 da tarde. E abri no dia 1º de julho, às 8 da manhã. E notem que a umidade está 94%. Sendo que o sachê é de 72%. Não funcionou. Então, tem que tomar cuidado com essa... Se você for colocar na água, tenha sempre o cuidado de tirá-lo rapidamente. Um ou dois dias. Você que vai ter que achar aí qual que é o seu... O tempo ideal, dependendo do percentual que você tem. Se você está usando o de 65%, o de 69% ou o de 72%. E sempre deixar o papel ficar seco antes de colocar dentro do seu rúmido. Essas duas variáveis são muito importantes. Então, vamos lá para o segundo método. Nesse método, nós vamos começar com água destilada e um recipiente. Então, a gente coloca um pouco de água aqui dentro. Não precisa ser muito. Papel toalha. Aqui eu estou usando um papel duplo. A gente molha o papel. Não precisa molhar em excesso. Só coloca aqui dentro. Tira todo o excesso de água. Não pode ficar muito encharcado, pingando e nem muito seco. E o que eu faço é... Eu abro o papel. Deixa eu tirar essa... Coloco o papel aqui. Coloco o bôvera aqui dentro. O papel embrulha. O papel vai ficar molhado. É um inconveniente. O que danifica menos do que quando ele fica submerso. E aí, eu coloco... Todo o sachê e o papel dentro de um zip bag. Tiro o ar. Fecho e deixo por um ou dois dias. O inconveniente, como eu disse, é o fato de molhar o papel. Danifica menos do que quando ele fica submerso dentro da água. Mas, e um outro, na verdade, um outro inconveniente, é o fato de que às vezes você tem que repetir isso duas ou três vezes. Porque a quantidade de água que vai no papel atuário, às vezes, não é suficiente para recarregar o bôvera completamente. Então, você tem que repetir o processo. Mas, é bem simples e funciona também com esses dois inconvenientes que eu disse. Agora, finalmente, vamos... Eu vou mostrar para vocês o método que eu venho fazendo. Ele vai exigir que vocês preparem o recipiente onde isso vai acontecer. Não é muito simples, muito fácil. Mas, eu acho que vale a pena pelo resultado que a gente vai ter. Vamos olhar, então, esse terceiro método agora. Bom, como eu disse, esse aqui demanda uma preparação anterior. Você tem que ter um artefato. Eu tenho um Tupperware. Ele é bem lacrado. Ele tem essas abas aqui que fecham. E aqui dentro eu tenho dois Tapewares. Tem, primeiro, esse aqui, que é simplesmente do jeito que ele é originalmente. E aqui, o menor, que eu cortei para ele ficar numa altura condizente com a altura desse aqui. E aqui, dando um espaço aqui, como vocês podem ver. E coloquei esses pezinhos nele, para que o fundo não encoste no fundo deste aqui. O que eu faço, então, é colocar um pouco de água destilada dentro do grande. Uma quantidade que não alcance o fundo desse menor. Coloco o menor aqui dentro. E coloco os bôlveras aqui dentro. Coloco alguns. Dá para colocar aqui, pelo menos, mais um. Normalmente, eu faço assim. Eu coloco os grandes embaixo. Então, eu poderia colocar aqui mais um e mais um atravessado também. E os pequenos por cima. Fecho. Uso os clips para fechar. E deixo aqui o tempo necessário. Normalmente, fica aí uma semana, mais ou menos. E sempre lembrando que eu coloco antes da formação dos cristais. Quando eu vejo que ele está ficando um pouco no tato, ele está um pouco, vamos dizer, areiento. Alguma coisa tipo uma areia lá dentro. Pequenos grãos. Eu já coloco aqui e deixo. Esses grãos se desfazem e ele volta a ter a consistência original. Isso é que é o importante. O tempo, nesse caso aqui, eu estou fazendo de 69. Esses estão sendo recarregados de fato. Então, fica aí uma semana, alguns dias. Eu vou testando para saber quando. Aí, eu já troco do meu riumido, eu já tiro os que eu acho que estão na hora de... Que precisam de ser recarregados já. E coloco esses que estão recarregados lá dentro. E o funcionamento tem sido perfeito. Então, é isso, gente. Relação ao método que eu uso. Eu aconselho a usarem esse aqui. Sempre lembrando do momento certo de colocá-los para recarregar. Bom, gente, é isso. Acho que essa é a informação que eu tinha para passar sobre o recarregamento do Bôlvera. E eu queria agradecer a vocês por terem assistido. Sinto-se à vontade para comentar, fazer perguntas. E, principalmente, colocar a experiência de vocês no recarregamento de Bôlvera. E se eu esqueci de falar de alguma coisa, algum tema que eu não tratei, também podem perguntar. Eu tenho o maior prazer em discutir, em informar mais para todo mundo. E, principalmente, aprender com vocês. Se vocês tiverem uma experiência diferente, bem-sucedida, vamos dividir com o grupo. E sintam-se à vontade para compartilhar, porque eu acho que esse vídeo tem informações muito válidas. Muitas pessoas vão se beneficiar da informação que eu estou compartilhando aqui agora. E não deixem de assinar o canal, se você ainda não estiver assinado. E espero vê-los em breve. Fumem bem até lá. Um abraço. Fumem bem até lá. 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 Fumem bem até lá.